Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, Fernando Haddad, boa tarde, prazer poder falar com o senhor. Queria agradecer a participação. A primeira pergunta minha é, logicamente, sobre o governo do estado de São Paulo. O senhor, na última vez que conseguiu a entrevista ao Boc News, falou que precisava de uma frente ampla à esquerda. Neste cenário, com Márcio França, Geraldo Alckmin, o que esperar das eleições de 2022 para o governo do estado de São Paulo? E também em relação ao seu encontro com Geraldo Alckmin, o senhor poderia falar alguma coisa que vocês conversaram, se ele vai sair do partido do PSDB e ir pra outro partido, ou também poder fazer uma aliança, quem sabe? Olha, primeiro, eu queria te agradecer a oportunidade de falar com você, jovem jornalista, mais feliz ainda de estar conversando com uma pessoa que representa a nova geração de pessoas preocupadas com o Brasil, que querem o bem do país. Eu espero que você tenha muito sucesso na profissão. Segundo, eu queria te dizer o seguinte, eu acho que São Paulo, o Bolsodória não funcionou bem, sabe? O Bolsodória de 2018, acho que trouxe muita controvérsia e pouco resultado. E isso trouxe prejuízo para os empresários, para os trabalhadores, para os servidores públicos, para a população em geral. Eu trabalhei quatro anos com o Alckmin governador, eu prefeito. Fizemos muitas parcerias, sempre tivemos em partidos diferentes, mas nunca colocamos o interesse da população em segundo lugar. A gente sempre teve, mesmo divergindo, nós tínhamos a compreensão de que, em primeiro lugar, atender o povo. Com trabalho, cada um do seu jeito, cada um tem uma perspectiva. Mas democracia, ciência, saúde pública, não se brinca com essas coisas. As divergências podem acontecer em outros aspectos, mas aquilo que é essencial para a vida da população não pode ser objeto de disputa como o Bolsonaro e o Dória fizeram nesses últimos três anos. Uma disputa que acabou prejudicando a população. Então, nós temos consciência, seja quantos forem os candidatos a governador, que, no segundo turno, a gente tem que oferecer uma alternativa para São Paulo e para o Brasil. Certo. Então, até 2022, propostas poderão ser analisadas, alianças também, principalmente o senhor com o Guilherme Boulos, que teve uma votação expressiva na última eleição para a Prefeitura de São Paulo, ou até mesmo com o Márcio França, né? Então, eu acho que não dá para ficar isolado. Por isso que eu converso muito com o Márcio França, converso muito com o Orlando Silva, do PCdoB. Por quê? Porque eu entendo que se a gente tiver juízo e se unir, a gente pode oferecer uma alternativa concreta para São Paulo. Obviamente que essa união talvez não aconteça no primeiro turno, percebe? Não é um problema tão grave. Eu posso ser candidato, o Márcio candidato, o Boulos candidato, e a gente está unido no segundo turno. Isso não será um problema. O problema é a gente não errar no discurso do primeiro turno, porque o que mais conta agora é oferecer uma alternativa e deixar a população julgar a conveniência de levar um ou outro para o segundo turno. Eu estou muito tranquilo. Você sabe que eu ainda não sei a minha pré-candidatura. Estou fazendo plano de governo, porque para mim tudo começa com um plano de governo, e não com o meu nome. Começa com um trabalho. Eu tenho 20 anos de experiência administrativa. Já fui 8 anos ministro, 4 anos prefeito da maior cidade do Brasil. Por onde eu passei, eu deixei um legado importante de realizações. Tenho uma equipe que eu acho que já está testada e aprovada. Portanto, eu não sou um curioso na política. Mas não sou um político profissional no sentido ruim da palavra. Que é aquele cara que não pode ver uma urna que já se candidata. Não. Eu acho que é uma construção. E eu acho que se a gente puder construir um pacto, a gente vai poder oferecer para os paulistas uma alternativa concreta depois de 28 anos de PSDB. É muito tempo de PSDB. Eu acho que a oposição merece. Agora, para você merecer mesmo, você precisa fazer por merecer. E qual é a maneira de fazer por merecer? Trabalhando um plano. Se não trabalhar um plano, você vai aparecer na urna da TV e não vai convencer ninguém. Se você trabalhar um plano, as pessoas vão reconhecer o teu trabalho e vão falar Poxa, esse cara está sério, está disposto a fazer um trabalho. Por que não oferecer uma oportunidade? Pode ser bom para nós todos. E é assim que se constrói na política, no meu entendimento. Certo. O senhor falou do plano de governo. Eu queria que o senhor falasse quais projetos o senhor e também o pessoal que está junto com o senhor tem para a Baixada Santista. Eu conto dois aqui, principalmente nos últimos meses que a Baixada Santista está passando por dificuldade. Que é a fila da balsa de Santos para Guarujá. O navio bateu na balsa e o pessoal tem enfrentado dias, uma hora e meia só para atravessar. E outro ponto são os casos de homicídio. Foram sete homicídios, se eu não me engano, de julho a outubro. Então eu queria saber, nessa questão da segurança e também na questão da balsa. Da logística. Da logística. E depois eu pergunto para o senhor na questão de geração de emprego aqui para a região. Fica tranquilo. Olha, em primeiro lugar é o seguinte. Há quanto tempo prometem uma solução para a balsa aqui? Muito tempo. Desde que você nasceu ou mais. Mas meu avô falava isso. Se teu avô falava da balsa e ninguém resolveu, mais uma razão para dar uma oportunidade para a oposição. Porque tem uma coisa. Uma obra pode atrasar um pouco. Tem obras que eu comecei em São Paulo que eu não consegui terminar. Mas meu sucessor terminou. Porque tinha dinheiro em caixa e o projeto estava andando. Agora, você nem começar o negócio... Sabe, agora virou a briga do túnel versus a ponte. De novo. Ou seja, para ganhar tempo. Porque não querem fazer, não querem resolver. Outra coisa. Você tem que enfrentar alguns interesses privados. Você sabe como é que é. Se você quiser agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém. Porque sempre tem alguém com uma objeção. Chega uma hora que a autoridade pública tem que tomar uma decisão. E saber o que vem na frente. O que é prioridade. João Pedro, deixa eu te falar uma coisa. O litoral norte precisa ser ligado ao litoral sul. Nós estamos no estado mais rico da federação. Não tem cabimento o que está acontecendo aqui. É um litoral só. É do mesmo estado. A Bahia vai resolver primeiro do que nós a questão da ligação do litoral de Salvador com o litoral sul. Acabaram de licitar a ponte de Itaparica. Vai ficar pronta antes da nossa, se a gente brincar. Não tem cabimento isso. A Bahia tem quantos por cento do orçamento de São Paulo? A ponte lá é maior que a nossa. Mais complexa. Porque vence a Bahia de Todos os Santos. E eles vão resolver primeiro que a gente? Essa é a demonstração de que nós estamos atrasados. Precisa tomar decisão. Precisa fazer. E o litoral norte de São Paulo e o litoral sul precisam ser integrados. Porque isso vai mudar a cara do turismo. Mudar a cara da gastronomia. Mudar a cara do comércio. Vai mudar a cara do litoral. Não tem cabimento a gente viver esse drama que nós estamos vivendo. Então é o seguinte. Se é ponte ou túnel, ou se é os dois, você tem que tomar uma decisão em alguns meses. Nenhum estudo leva mais do que alguns poucos meses para você tomar a decisão, licitar o projeto e fazer a obra. Então eu te garanto que nós não vamos sair do governo do estado sem entregar esse negócio. Nós vamos entregar. Porque é uma questão do desenvolvimento do estado. E a minha pergunta da... Sobre a segurança, você falou, né? Os homicídios também quero pontuar a questão de emprego da Batila Santista. Na pandemia... Uma coisa tem a ver com a outra, inclusive. Você sabe que a criminalidade está diretamente associada às oportunidades também. E nós estamos vivendo um drama no país que é a péssima condução da política econômica pelo Guedes. Tudo que o Guedes falou que ia acontecer, não aconteceu. Tudo, 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 tudo. O dólar quer estar baixo, o dólar já está quase 6, a dívida quer cair, a gasolina quer baixar, o gai de cozinha quer a 50 reais, hoje está 100. O salário mínimo quer não avançar. Nada acontece no governo Bolsonaro na economia. Resultado, 14 milhões de desempregados, inflação superando os dois dígitos, mais de 10%. Eu não sei se você faz compra em mercado, ou sua família faz, mas ninguém consegue comprar mais. Você está substituindo produtos para conseguir fechar o mês. Tem gente trocando carne por ovo, ovo por pé de galinha, pé de galinha por osso, osso por resto de peixe. Daqui a pouco o cara está comendo o quê? Isso está acontecendo agora. Na cidade de São Paulo, nós tínhamos pouquíssimos pessoas em situação de rua sem albergue. Hoje você tem 42 mil pessoas em situação de rua. Virou um campo de refugiado. A cidade mais rica do país. Isso não é aceitável. Aí você fala, é falta de dinheiro? Não é falta de dinheiro. Pega o orçamento que foi... Essa seria a minha pergunta, né, para o senhor. Desculpa te interromper. Não, fica à vontade. Mas o Bolsonaro anunciou o auxílio Brasil de 400 reais até o final de 2022. Muitas pessoas vêem essa proposta como uma proposta basicamente eleitoral. Mas o Lula, ele citou que daria um auxílio de 600 reais nessa atual situação do Brasil. Manteria o auxílio de 600 reais. Eu queria saber... E o mercado econômico, né, ele não gostou nada do anúncio que o Bolsonaro fez. Eu queria saber se tem como, se tem um orçamento para dar um auxílio, para que essas pessoas não passem por essa situação. Eu vi em Fortaleza o pessoal abrindo lixo para pegar osso, resto de comida. É isso? Não, Pedro, veja bem. Primeira coisa que nós temos que entender. Por que o Centrão tem dinheiro? 20 bilhões de orçamento paralelo para atender deputado a fazer coisas desnecessárias. Coisas que são do interesse dele, deputado. Não necessariamente do interesse da comunidade que ele representa. Os super salários do governo Bolsonaro. Não se respeita teto no governo Bolsonaro. Bolsonaro está rompendo o teto de salário. Chega a pagar 70, 80 mil reais para os militares. São 14 mil militares. Que ele contratou os apadrinhados dele. Porque não são as forças armadas. São as pessoas que apoiam o governo dele. Que apoiam fechar congresso, fechar STF. Essas loucuras que ele fala toda semana. Não compraram vacina. Quebraram o auxílio emergencial. Você é um menino que tem as coisas na cabeça. Vamos lembrar o que aconteceu ano passado. 200 mil mortes. Ok? Ok. Começou a cair o número de óbitos. Sem vacina. Porque a população começou a se cuidar. O que ele fez? Não comprou vacina. Começou a combater o uso da máscara. E cortou o auxílio emergencial. Quantos morreram esse ano? 400 mil. O dobro do ano passado. Então, olha a irresponsabilidade desse sujeito. Ele cortou o auxílio. Tirou a máscara e não comprou vacina. E jogou o povo para o vírus. Morreu o dobro esse ano do que o ano passado. Que era o ano da pandemia. Então, ele fez tudo errado. Tudo errado. E comprometeu a economia. Porque quando morre 400 mil pessoas. Você sabia que esse ano. Nós não terminamos ainda outubro. Esse ano já morreu mais gente do que o ano passado inteiro? Ou seja, faltando dois meses para terminar o ano. Já morreu mais gente do que o ano passado. Que foi o ano da pandemia. Por quê? Descompromisso com a ciência. Descompromisso com a saúde pública. Brincando com a vida das pessoas. Agora ele resolveu dizer que quem tomou vacina pode desenvolver AIDS. Até o Facebook e o YouTube tiveram que derrubar. A live dele. Porque podia comprometer a saúde pública mundial. O senhor acha que ele sabia que o nome da síndrome era AIDS. Ou ele falou por falar não sabendo o que era. Ou ele falou com essa intenção mesmo. O senhor acredita nisso? Porque foi algo que ninguém esperava. Porque foi algo simplesmente surreal. Um posicionamento desse. João Pedro, ninguém entende muito bem o que se passa na cabeça do Bolsonaro. É difícil entender. Porque ele nega as evidências. Esse homem por mais de um ano defendeu cloroquina. Por mais de um ano defendeu ivermectina. Depois quando surgiu as quatro, cinco vacinas no mundo. Começou a combater os laboratórios. O mundo inteiro indo atrás da vacina. E ele fazendo pouco caso da Pfizer, da AstraZeneca, da Janssen. Fez pouco caso de todo mundo. Para não falar da Coronavac. Que aí ele falava mal. E as pessoas desesperadas atrás da vacina. Você sabe que está voltando doenças das quais o Brasil estava livre? Porque não é só a vacina contra o Covid que não estão tomando. Estão tomando vacina nenhuma. Daqui a pouco vai ter casos de poliomielite no Brasil. Coisa que nunca mais ninguém ouviu falar. E a poli, ela sacrifica demais. A criança. São sequelas para a vida toda. E ele não parece preocupado com isso. Foi a primeira governante da história do Brasil que fez pessoalmente uma campanha contra a vacinação. Todos os governantes vão à TV convocar a população para se vacinar. O Bolsonaro foi o primeiro da história que foi para a TV dizer contra a vacina. Resultado, desemprego em massa, inflação e recorde de mortes. Já que o assunto é agora a política nacional, eu queria que o senhor falasse, o Lula está liderando as pesquisas, como mostrado pelos institutos. E eu queria saber o que o PT, se for eleito, o Lula, se ele for candidato e for eleito, o que ele precisa fazer de diferente que o PT fez, haja visto que, assim como a maioria dos partidos, o PT teve muitos casos de corrupção ao longo do período. Então eu queria saber quais erros o PT cometeu e como o PT vai reerguer, de forma econômica, se entrar também a questão de emprego, como vai reerguer o Brasil que a pandemia deixou uma sequela que vai muito além do vírus. Educação, a questão do emprego, enfim. Bom, primeiro lugar, sabe quantas operações da Polícia Federal existiram nos nossos governos? Mais de mil operações. Nunca se combateu tanto a corrupção quanto nos governos. E sabe quem diz isso? A Polícia Federal, o Ministério Público e a Controladoria Geral da União. O qual foi a malandragem do Moro? O Moro percebeu porque quem descobriu a corrupção na Petrobras foram os nossos governos. A Dilma demitiu os diretores da Petrobras, que depois foram acusados de corrupção e devolveram o dinheiro. Mas o Moro percebeu que se ele envolvesse o Lula numa coisa que o Lula não estava envolvido, quem ia se beneficiar politicamente era ele e ele podia se lançar na vida pública, como ele fez. Ele percebeu isso. Lula nunca teve nada a ver com a Petrobras. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal teve que reconhecer. Isso aqui que vocês estão investigando Lula não tem nada a ver com a Petrobras. E mandou os processos tudo para Brasília, porque não tinha nada a ver com o Coritiba. E isso já está julgado, inclusive. Que aquilo não tem nada a ver com a Petrobras. O caso da Petrobras é grave? É grave. Graças a quê que nós pegamos os corruptos da Petrobras? Graças às leis e aos órgãos que nós fortalecemos. Se não fosse aquilo, ninguém ia achar roubo nenhum. Achou roubo porque nós aprovamos delação premiada, aprovamos acordo de leniência, aprovamos lei anticorrupção, fortalecemos o Ministério Público, escolhemos o primeiro da lista tríplice, demos autonomia para a Polícia Federal, aí você pega bandido. Agora, o que o Moro fez não tem nada a ver com o combate à corrupção. Ele se deixou corromper por uma ambição de poder e quis pegar o Lula para fazer carreira política, como agora ele é candidato a presidente, como você sabe. Entendeu? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar... Olha só, você vai entender claramente. Eu vou te dar uma... Falar dois minutos de economia, você vai entender. Qual é a lógica do Guedes? A lógica do Guedes é o seguinte, se eu baixar o salário do trabalhador, eu aumento o lucro do empresário. E o empresário investe. Essa é a lógica dele. Se eu diminuir o salário mínimo, se eu diminuir o salário do trabalhador, se eu quebrar o sindicato, se eu fazer com que a exploração do trabalho aumente, o lucro do empresário aumenta, ele vai investir mais. Essa é a cabeça do Guedes. O que eu te digo? Por que isso não dá certo? De fato, quando você diminui o salário, no curto prazo, aumenta o lucro do empresário. Ele fica feliz. Só que ele não investe. E você sabe por que ele não investe? Porque ele sabe que não vai ter pra quem vender. Por que uma pessoa vai investir se o povo está com um poder de compra cada vez menor? Então, é uma proposta burra. Ele chamou lá o astronauta de burro, mas ele deveria se perguntar se ele não está fazendo uma burrice igual. O astronauta, de fato, não é muito inteligente. Mas ele tampouco é inteligente. Ele está fazendo a conta errada. Se eu tomar o seu salário, se eu ganhar X, se eu diminuir o seu salário dos seus colegas de trabalho, o teu patrão vai ter mais lucro no ano. Mas a pergunta é o seguinte, e no ano seguinte? E depois? Pra quem que ele vai vender? Ele vai ter menos anunciante, ele vai ter menos venda, ele vai ter menos... Você joga a economia numa espiral pra baixo. E o que o Lula fez foi jogar a economia numa espiral pra cima. Valorizando o salário mínimo, distribuindo renda pelo Bolsa Família, botando o pobre na universidade, com Bolsa. Isso é que gerou o boom econômico que o Lula entregou pro país. Nós crescíamos a 4,5% ao ano durante o governo Lula. O Bolsonaro vai entregar uma tragédia pro país. Ainda falando de eleição, o Ciro Gomes deu algumas declarações criticando o ex-presidente Lula e também o ex-presidente Dilma. Eu queria que o senhor analisasse a situação. E também o Ciro Gomes, ele e o João Dória também tentam se apresentar como candidato da terceira via e pegar alguns votos tanto da esquerda como também da direita. Principalmente as pessoas que votaram no Bolsonaro estão insatisfeitas com ele e também aquelas pessoas que não votariam no Lula. Olha, eu acho que o número de pessoas dispostas a não votar nem no Bolsonaro nem no Lula é muito pouco. O número é pequeno. Então, esses candidatos da terceira via estão disputando poucos votos. E são muitos candidatos. Então, eu acho dificilmente talvez um consiga passar dos 10% de intenção de voto. Talvez um deles. E tem um teto que talvez seja 15%. Então, eu acho que é muito difícil primeiro um dos candidatos da terceira via passar de 10%. E acho impossível passar de 15%. O que significa que provavelmente nós vamos ter eu diria com 90% de certeza um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro. Eu tenho a última questão agora para finalizar uma notícia de hoje. A Alesp aprovou o senhor como professor queria saber a sua opinião sobre o projeto que restringe corta a minha entrada de estudantes e também idosos. A cultura que é tão importante para o país também o esporte em estádios de futebol e esse corte na minha entrada no projeto do deputado Arthur Duval. Olha, isso é uma tolice porque isso é uma economia burra. Você precisa oferecer para a juventude. Olha, quando eu criei o ProUni eu fui muito criticado. Ah, está fazendo parceria com o setor privado. mas graças ao ProUni nós botamos três milhões de jovens para estudar na universidade. Só em São Paulo no estado de São Paulo quase um milhão de pessoas devem a sua formação ao ProUni. Isso é uma bobagem que eles estão fazendo. Nós temos que fazer mais programas para gerar oportunidade para a juventude. Educação não é só matemática e português. Se você não tiver acesso à cultura você vai estar limitado nas suas ambições. se você não tiver acesso à tecnologia à ciência você vai estar limitado nas suas ambições. Então é uma tolice você tem que investir na juventude. Investir na juventude. Eu criei o Passe Livre em São Paulo para permitir que um estudante de escola pública pudesse fazer oito viagens por dia oito viagens gratuitas por dia. Por quê? Porque não era só para ele ir para a escola. Ele podia ir para um museu ele podia ir para um Sesc ele podia ir para um teatro ele podia ir para um cinema é muito importante isso para a juventude. Você acha que você está economizando e você não está economizando. Em vez de você cortar privilégio real privilégio concreto que existem muitos no Brasil você vai cortar do menino que está estudando? Qual é o sentido disso? Eu acho um absurdo isso. Uma coisa é botar ordem em excesso. Isso é normal. a outra coisa é você querer se vingar de uma população que precisa de oportunidade. Muito obrigado pela entrevista queria agradecer a sua participação aqui no Vox News. Obrigado. Você conferiu Jornal em Foque Manhã de Notícias Apoio Santa Casa de Santos Cada dia mais completa.